Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quarta da Firma, você... O funkeiro MC Rian foi pego em flagrante chutando a companheira. MC que significa mulher chutada. É vingança, é vingança. Ele parece uma bola, já foi chutado tantas vezes. Está só descontando. Eu não sei por que as pessoas ficam espantadas. Toda hora aparece esse tipo de notícia relacionada aos músicos da música brasileira. Toda hora. Aí a turma fica espantada. Pois é, fiquei espantado. E o pior é que a menina deu a desculpa. Ela deu uma declaração dizendo que ela deixou... Deu brecha para o inimigo. Realmente ela deu brecha. Deixou a guarda abaixo e ele foi lá e deu um chute. Os caras botaram essa imagem dele com a música do Kong Fu Panda. Olha como a menina é bonita com a bola dessa, com a jabulane dessa aí também. Não, deixa eu ficar calado que eu ia falar um absurdo aqui. É, eu não vou ficar falando mal não, que eu ainda quero... Jabulane? Eu lembro dessa palavra. Eu gostava dessa palavra. Era da bola da Copa da África, né? Jabulane. Vocês são velhos, hein? É. Eu estava sabendo mexer no celular, o outro citando jabulane de referência. É, jabulane. Mas você está mais acabado que a gente. Proporcionalmente, você é mais velho. Não, mas eu vou demorar mais para morrer. Vai, vamos ver, né? Se a polícia fizer o trabalho dela, isso não vai acontecer. Vamos para a próxima notícia, pessoal. E esse caso aí, Vietê, eu não sei se você viu. Não sei. O que que aconteceu? É o rapper Pidiri. Ele foi flagrado o maior escândalo envolvendo estupro, tráfico sexual e fazia festas em Hollywood. Vários bacanais, muito mais de fazer inveja aos bacanais gregos. Só que o dele, ele drogava as mulheres e abusava, cara. E vazou também até a imagem dele batendo na mulher. Ele filmava os famosos também fazendo coisas libidinosas e depois usava isso para chantagear. Dizem que ele comeu o Justin Bieber. É. Então, que novidade tem um cara comer o Justin Bieber ou o Leonardo DiCaprio? Eu não vi novidade nenhuma. Lá não tem lei Rouanet, mas artista também dá o Lulu. Lógico que dá o Lulu. Vocês acham que esses artistas têm talento? Vocês têm que parar de idolatrar artista, tá? É que os brasileiros são mais fecais do que os artistas gringos. Mas os gringos é a mesma coisa. É tudo lixo. E vocês ficam lambendo as bolas deles aí, tá? Artista é isso aí. É bacanal. É passando a pimenta no Justin Bieber. O Justin Bieber, ele é mais moleque que muita mulher que tem por aí, tá? Ele é mais donzela do que muita donzela. Sabe o que chama atenção no caso dele, cara? Ele drogava as mulheres e obrigava elas a fazerem sexo, até companheiras dele, com prostitutos. Esse cara é monstruoso, assim, é monstruoso. E foi encontrado, parece, quantos óleos de bebê? Mil frascos de óleo de bebê na casa dele. O que é óleo de bebê? Óleo de bebê, eu acho que é um óleo que passa pra hidratar a pele do bebê. Só que ele usava pra fazer sexo e a suruba dele com óleo de bebê. Ah, eu achei que se pegava um bebê e botava na prensa... Extraía o óleo, né? Eu fui mais macabro, fui mais macabro. E, cara, aí tem isso, tipo, tem casos aí envolvendo menores de idade também, né, Abner? Se não me engano. Tem. Esse cara é amigo de Jay-Z e de Beyoncé, viu? É amigo de Jay-Z e de Beyoncé. Deixa eu falar um negócio, sério, isso aqui. No meio artístico, é tudo bandido, tudo picareta, tudo gente com... É pacto com o demônio. É isso aí. É difícil você arrumar um artista honesto, tá? Mas é isso. Eu acho vocês honestos. Eu vejo honestidade em vocês, porque vocês fazem a... Aliás, é por isso que eu vim aqui, porque vocês fazem piadas que entre os hipócritas são proibidas. Então a honestidade tá aí. E a gente é servo do Deus vivo, de Abraham, Isaac e Jacob. Ô, Glória. Eita. E a maioria, a maioria desses caras mainstream aí, a gente é underground aqui. É verdade. A maioria desses caras, eu não vou falar nome dos brasileiros, mas esses que tem muito seguidor aí, 10 milhão pra cima aí, é tudo... Todos têm pacto com o Tinhoso. Danilo Gentili. Todos eles. Não, o Danilo é que bem. O Danilo é gente boa. O Danilo é um dos poucos artistas grandes que não é... Você que não sabe aquele mais funk ali, foi oferecido ao Satanás, pô. Será que o Danilo... É todo vermelho lá, pô, escurinho assim, parece uma seita satânica. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. 3 mil pessoas online. Muito obrigado, pessoal, que tá acompanhando. Vamos pra próxima notícia pra encerrar esse quadro. É, ó, líder do Hezbollah foi morto pelo Exército de Israel. Interessante. Vocês só querem falar de assunto que eu não posso comentar, né? É, você que é... Tá louco. Sim, mas por que você não pode falar disso? Hezbollah não tem nada a ver com funk, não. É. Eu achei... Eu achei interessante. Hezbollah, Hezbollah... Pô, essa foi boa. Essa foi boa, essa foi boa pra caralho. Foi inteligente. Mas é pra eu comentar alguma coisa? Não, eu ia falar que, engraçado, que o terrorista muçulmano morreu, mas quem ganhou 70 virgens foi Dili, né? É verdade. Foi o rapper que ganhou 70 virgens. Ou homens virgens também, né? É. Não sabe. É, claro, mas é meio frango. Rapazes, né? Exato. A Bina tem algum comentário sobre isso? Já fiz o meu, já fiz minha... Boa, seu trocadilho. Já filmou. Vamos pro... Não improviso, hein, barbichas. Troca. Vamos pro próximo... Barbichas? É ruim demais. Os barbichas não tem graça nenhuma. Quem acha engraçado o barbichas... É gay. Cara, se você acha graça naquilo lá, provavelmente você tem uma quantidade de neurônios menor do que a maioria das pessoas, porque não tem graça, eu já tentei assistir os barbichas, eu não consigo dar uma risada, uma risada, ô gente pra ser sem graça. E o pior de tudo, eles falam que aquilo lá é improvisado, não é. É uma faça. Eles treinam pra não ter graça. Eles treinam, eles ensaiam para não ser engraçados. Se sair engraçado, eles cortam. E vocês assistem aquela porcaria. É muito ruim aquilo lá, cara. Ainda bem que antigamente, há uns 10 anos atrás, eu olhava lá os vídeos dos barbichas, tudo com 20 milhões de views, eu pegava e falava, eu vou imitar esses caras, mas eu não consigo ser tão medíocre. Eu até tentei imitar, mas eu consigo imitar o Jorge. O Jorge eu consigo.